oi oi meus amores tudo de boa começando mais um vídeo aqui para o nosso canal gente eu vim aqui trazer para vocês as novidades da regabi o modo feminino ela tá com muitas muitas novidades vamos conferir tudo aqui comigo começando com essas lindas texantes que fica por apenas 11 reais em texantes tem cropped e fica de apenas 11 reais está a muito bom preço toda toda semana ela tem estampa nova cores nova e o preço está maravilhoso apenas 11 reais ela tem com variedades de estampas e cores e as texantes dela é muito muito linda eu super indica aí vocês comprarem olha só de que linda essas texantes e os cropped também é esses lindos cropped está uma rádio e fica por apenas 11 reais texantes e cropped muito muito linda super super estou amando essas estampas e o bom porque toda semana ela está com estampa nova cores nova então tá ótimo né para vocês que estavam procurando as texantes e cropped por apenas 11 reais encontraram porque ela tem muita variedade de estampas e cores e eu super super indica a mercaderia dela é bem feitinha bem caprichosa as estampas é muito muito bem feita muito linda as estampas dela é bem diferenciada né o diferencial é total gente porque é mas dificilmente a gente encontrar assim fabricando com muita variedade de estampas ela tem muitas variedades de estampas ela também tem esses lindos conjuntos conjuntos ela tem os valores de 30 tem um valor de 35 e também tem outros que fica de 45 então os conjuntos varia o preço né tem de 30 35 e 45 aí no zap ela vai mostrar pra vocês os que são de 30 reais os que são de 35 reais os que são de 45 reais aí tanto tem um conjunto né de calça com a blusa quanto tem de shortinho com a blusa também certo olha só que lindo eles tem esses preços né que eu falei vestido vestido gente macacão fica de 25 e 30 reais ó tem um macacão longo também tem os vestidos e fica esses dois valores tem de 25 e 30 reais ela vai mostrar pra vocês os que são de 25 e os que são de 30 certo aí tem esses vestidinhos com a manguinha bufante que tá lindos e ela envia pra todo o brasil a partir de 250 reais de mercadoria os apps de venda dela 8991684652 esse é o zap de venda ele é um print entre em contato e faça já suas compras porque ela tá com essas lindas variedades de mercadoria pra vocês corrigir e adquirir a sua certo deixa o joinha que ajuda bastante o canal se inscreva se não é inscrito e compartilhe com as amigas e com os amigos tchau 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 Obrigado.